beleza galera, Herbert Araújo aqui, depois de bastante tempo, desejo que vocês estejam bem já quero começar o vídeo aqui fazendo menção do Rael Carmo, ele perguntou se não ia ter novos vídeos e aqui estamos para mais uma dica de contrabaixo hoje eu vou estar passando para vocês dois grooves para estar aplicando nos hinos da harpa cristã os hinos que a gente vai estar vendo aqui vai ser o mino 3, plena paz e santo gozo, 46, 77, 107, 124, 192, 212, 224 todos esses hinos são mais ritmados, dá para estar aplicando uns grooves mais voltados para o black, para o slow, para o pop e eu espero que o áudio da minha voz esteja bom, que o meu microfone de lapela quebrou então quem está captando o áudio mesmo é o celular e o barro já está ligado direto lá no PC espero que esteja bom aí, se não tiver vou tentar dar um jeito na edição, beleza? e vamos lá, tem uns caras que me perguntam também ah, eu não consigo sair da tônica, só fico lá na tônica, não sei groovar e tal então hoje já é o início, vão ser dois grooves bem simples tonalidade de dó para ficar fácil a compreensão e vamos lá, o que é o groove? o groove nada mais é do que uma repetição então às vezes a gente está, sei lá, a gente está aí passeando e tal passou em um barzinho, está lá os caras tomando cachaça e ouvindo aquele esbrega lá que o baixo só fica você foi passear, voltou, passou 5 horas lá no seu passeio e voltou quando você volta, que passa na frente do barzinho, ainda está lá o baixo os caras curtem pra caramba isso daí mas assim, voltando agora, esse é o groove o groove nada mais é do que uma repetição tem alguns vídeos meu também que eu estou grooveando aí esse é um groove aí tem, você pode fazer groove em vários estilos RB, soul, black, no forró, no brega o lance é você estudar seus grooves pra na hora que você precisar aplicar você saber aplicar, beleza? então, sem mais histórias, vamos lá pro primeiro groove aqui vai pegar Dó, dedo 2 aqui, é igualzinho a escala de Dó maior pegar Dó, Ni, Fá, nota morta, Fá sustenido, nota morta, Sol, e bateu o Dó de 1 Beleza? Se fosse no Fá, Fá, Lá solto, Si bemol, nota morta, Si, nota morta, Dó, e Fá no Sol, Sol, Si, Bó, nota morta, Dó sustenido, nota morta, Ré, bota pro Sol Beleza? aí agora aplicando isso nos hinos repara minha voz não, não canto bem, me atrapalha também quando eu tento cantar e tocar tá então vou fazer improviso aqui Brenna, Brenna... generally cognizant canto Brenna, Baina paz e santo luz remusante ao Jesus 한ão blamlaram 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 blamlaran blamlaram zt maior, para os acordes maiores, eu também vou estar passando o groove para o acorde menor aqui no último exemplo mas assim é acorde maior pode colocar esse desenho, coloque esse desenho que a sonoridade vai ficar bacana claro, também quando o tempo encaixa muitas vezes tem passagens rápidas que não vai dar tempo de fazer esse tanto de nota você só bate ali mesmo na marcação com o groove e quando for as notas que tem mais compasso, mais tempo segurando nela, aí você pode colocar o groove que vai dar certinho beleza? então esse foi o exemplo no hino 3, hino 46 um pendão real é o 77, queres nesse monstro queres nesse monstro sem esse monstro beleza? é o 107 e se inscreva no canal estarei para trazer ao seu lugar descanso 124, Adorai o Rei do Universo Adorai o Rei do Universo Adorai o Rei do Universo Encaixa também perfeito 9 e 2, Pelo Mundo Brilha a Luz Pelo Mundo Brilha a Luz Beleza, ciclo de anjo 212, os guerreiros se preparam Aqui como entra o acorde menor Também dá pra fazer A gente vai seguir O mesmo critério Pros acordes maiores Então aqui no acorde maior Tava pegando tônica, terça maior Quarta Quarta aumentada e quinta No menor vai ser a mesma coisa Tônica Terça menor Quarta, nota morta Quarta aumentada Quarta morta De outro jeito Ré Fá Sol Nota morta Sol sustenido Nota morta Lá Beleza? Então o de foacorde maior Faz o primeiro desenho O de foacorde menor Faz esse desenho Beleza? Agora o último exemplo Que é o 224 É o tempo de cegar Eu tô sem vacilar Quarta menor 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 Beleza? Beleza? Então, esses são os dois grooves, um groove pro acorde maior e um groove pro acorde menor. Aí tem uns caras também que me chamam aí e falam, ah, mas eu não tenho tempo de estudar campo harmônico, de estudar escala e é muito corrido e tal, eu não entendo nada, mas eu toco baixo aí. Faz o seguinte, decora pelo menos o desenho do groove, tanto do maior quanto do menor. Esse não é o certo, mas é um jeito de você se virar. Quando você estiver em determinado momento da música, faz um desenho. Aí tem que utilizar o bom senso também. Se ficar bom, o som continua. E quando for pra outro acorde, faz o outro desenho. E assim vai utilizando o bom senso, né? Se não tiver legal a sonoridade, troca. E assim vai indo, né? Mas o certo é estar estudando, saber de campo harmônico, saber de escala, saber onde aplicar os grooves maiores pros acordes maiores, groove menores pros acordes menores. E claro que isso não é uma regra, mas a sonoridade fica boa, sim. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixe aí no comentário se vocês gostaram. Deixe seu like. Se inscreva no canal que ajuda bastante aí. E é nóis. Um abraço e fiquem com Deus.